E aí galera, beleza? Eu sou Arthur Lírio da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal. Voltei gravando vídeos, sim galera. Me desculpem ter ficado alguns dias sem gravar vídeo. Por que? Vou falar o porquê galera. Tá dando muito problema quando eu tava postando meus vídeos, tá galera? Tava dando muito problema pra postar meus vídeos. Então né galera, por isso que eu não consegui gravar esses dias. Só que hoje, finalmente, eu vou conseguir. Por causa que agora já foram lá consertar. Eu já fui lá consertar o negócio, fui lá ver alguns tutoriais e consegui consertar esse negócio. Então agora dá pra gente poder gravar vídeo à vontade, que não tem mais nenhum erro. Então, vamos lá. E se vocês ainda não perceberam, olha a minha skin nova. Ih, eu mudei de cor, perceberam? Olha galera, tô bege agora. Fiquei bonito. Se vocês acham que eu fiquei bonito, escreva-se aqui nos comentários. Vamos lá. Vamos vir aqui. Aqui, aqui, aqui. Ih, passei. Mas por que só tá estágio 1? É, não sei. O negócio tá bugado. Negócio tá bugado, hein galera. Por que tá bugado esse negócio? Por que tá bugado? Não. Mas tá certo? Tá, o negócio tá bugado. Tá falando estágio 1, mas ele já tá no estágio... Sem ser 1, né? Mas tudo bem. Hoje nós vamos escapar... Do cara da pizzaria do mal. É. Eu não vou comer essa pizza não, hein. Eca. É escape da pizzaria do mal. Eu que não vou comer essa pizza. Mas se vocês gostam de pizza, escreva-se aqui nos comentários também. Por causa, né galera, que pizza é muito bom. Escreva-se em hashtag GostoQuePizza. Se vocês gostam. Então, já vamos vir aqui. Aqui, aqui. Passei. Agora vamos ter que vir aqui, ó. Isso, velho. Isso. Agora vem aqui. 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 E passei. Eu não sei que estágio eu tô, né galera. Mas eu sei que é aqueles mesmo, dos Bagles Baisques. E galera, se vocês ainda não sabem, em breve vai sair um vídeo com a Júlia. Sim, galera. Hoje é 16 de janeiro. Chegando no final desse mês, eu vou gravar um vídeo com a Júlia de Roblox. Então, ficam ligados aí, galera. São mais ou menos uns 4 vídeos que eu vou gravar com ela. Tá, galera? Nesse final de semana. Final de semana? Não. Nesse fim de mês. Tá, galera? Então, no final desse mês, eu acho que... Mais ou menos por dia 28, 29, 30, 31. Por aí. Né, galera? Então, põe aí seu celular pra despertar. Porque vai sair às 7 horas da noite. Põe seu celular pra despertar todo dia, às 7 horas da noite. Porque vai que saia um vídeo. Tava no lugar errado. Entenderam, galera? Então, no final desse mês, eu vou gravar com a Júlia. Então, bora continuar. Passei. Morri. 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 Eu ia voltar de novo, tá, galera? Morri. Por que o negócio demora tanto pra cair, né, galera? Por que o negócio demora tanto pra cair? É, mas tudo bem. Eu acho que é por causa que tá meio sem internet, né, esse negócio. Ué, mas se tivesse sem internet, nem ia carregar o Roblox, né? Eu acho que é problema do mapa mesmo. É, agora vem o difícil. Vem o difícil, né, Arthur Lírio de Oliveira? Veio o difícil. Ah, velho! Aff! Esse daqui eu vou ficar, tá, galera? Depois eu volto. Galera, depois de 5 horas eu passei daquilo. Estamos no estágio 20. Na verdade tá bugado isso, tá no... Mas eu pisei em cima do checkpoint, então, né, eu vou tá no lugar certo. Então, vamos vir aqui. E, galera, se você... E se você ama, ama, ama que eu gravo vídeo com a Julia, Então, vocês têm que deixar muito like. A meta de likes desse vídeo é 100 mil likes. Se botar 100 mil likes, galera, eu vou prometer gravando 7 vídeos com a Julia. Tá, galera? Então, 100 mil likes eu vou gravar 7 vídeos com a Julia. Tá bom, galera? Então, vamos continuar jogando esse joguete! Vamos zoar, né, galera? Vamos continuar jogando esse joguete! Ai, meu Deus! Me salvei! Mentira! Que eu me salvei! Nossa! Vocês viram, velho? Meu Deus! Ah, vem difícil! Eu tava voltando! Ah, fala sério! Morre! Eu tava voltando! Meu Deus! Eu pensei que era outro. Burrice! Eu tava voltando! Vocês viram, velho? Nossa! Desculpem, tá, galera? Me desculpem! Detucindo, tá? Porque eu tô meio gripado. Vamos, vem aqui. Aqui, aqui, aqui. E passei! Ah, velho. Olha, não sei se vocês perceberam, mas olha. Mas olha o que tem aqui embaixo. Olha, olha isso! Que doido! Estranho! Não sei pra que tem isso. Ah, galera! Esse daqui, ó. Vocês podem ir andando. Que vocês não vão morrer. Por causa que o negócio é grudado no outro. Esse daqui não pode ir andando, né? Pelo caso. Tá uma dificuldade pra passar, hein, galera? Tá uma dificuldade. Tá uma dificuldade. Então, vamos lá. Ai, meu Deus! Vocês viram? Que o negócio me empurrou? Não fui eu, não. Que eu nem tinha mexido o jackstock ainda. Na hora que eu ia botar o dedo pra mexer. Que o negócio me mexeu sozinho. Que doido. Vem. Isso, isso. E passei! Estágio 28, acho. Sei lá. Porque eu lembro o número dos estágios. Eu sempre vou pisar em cima dos checkpoints. Sempre pisa em cima dos checkpoints, tá, galera? Porque vai que você não pisa em todos os checkpoints. Então, se você morrer em um, você sabe que você vai voltar pro início. Então, se você não pisar no checkpoint, você volta pro início. Tá, galera? Então, é muito importante, né? Pisar no checkpoint pra você renascer no lugar que você quer. Passei! É, galerinha, acho que eu sei a sequência. Verde. Ah! O negócio foi pra trás, sozinho. Não fui eu. Calma. Verde, azul, vermelho. Vermelho, né? Certo. Eu acho que é. Azul. Ah! Verde, azul, vermelho, vermelho. Mentira! Nossa, velho! Passei! Toma aqui. Nossa, velho! A gente tá indo muito mais rápido. Sério! Sério, meu! Vamos tentar não morrer? Nossa, galera! Bora tentar não morrer nesse negócio? Bora! Ah, velho! Mas tem muita coisa ainda! Velho, eu vou ficar um ano aqui. Sério! É um ano! Um ano! É um ano! Tentando! Calma aí que é agora que eu vou passar desse negócio. Nossa, que eu ia até errado ali. Isso! E me desculpa esses barulhos aí que vocês estão ouvindo, tá, galera? Vem aqui, vem aqui e passei! Agora vão ter que pular dentro dessas argolas, meu Deus! Vocês viram? Vocês viram, meu? Eu quase morri. Vem aqui. Essa daqui... Eu sei a sequência. Ah, isso aqui eu vou andando, ó. Não vou morrer. Passei. Estranho, porque até agora tá falando que tá no estágio 1. Eu tô achando isso muito estranho, galera. Vocês, escrevam aí nos comentários se vocês estão achando isso muito estranho. Galera, voltamos. Passa! Passei! Aê! Aê! Aê, aê, aê! Aê, 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 aê! E vem aqui. É. Estamos no 40 agora do musa aqui. Eu sei que estamos em mais que 40. Agora eu não sei o que 40 é, sei lá. Agora eu sei o 40 em quê. Nossa, mentira que eu passei aqui primeiro. Olha, galera. Esse invisível aqui, ó. O que eu tava falando pra vocês. Olha como que é feio essas linhas. Velho, não. Não. Eu vou morrer aqui no finalzinho. Nossa, quase. Essas agolinhas são fáceis. Aí depois, quando eu morrer, né? Aí, ó. Sempre quando eu falo a palavra pra morrer, eu morro, né, galera? Aí, ó. Falei morrer, perdi. Nossa. Tomara que eu não morra nessas agolas. Eu não posso morrer nessas agolas, né? Aê, ó. Agora foi. E... Opa, 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 opa. Vai. Vai, Arthur. Passei. Eu tô indo tudo de primeira. Agora, dos mais difíceis. Não sei porquê, velho. Ah, o Diogo não pensou nisso. Nossa, já estamos aqui, velho. Mentira. Mentira que estamos aqui. Ai, meu Deus. Eu fui andando, né, velho? Né, galerinha que eu fui andando? Aí, ó. Isso. Esse daqui é pra morrer? Não. Não, 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 não. Não. Por que eu tô morrendo? Esse negócio demora pra renascer. Mentira que eu passei. Passei, passei. Estamos nesse daqui. Falta muito. O quê? Mas eu pensei que era pouco. Vou tentar não morrer. Quer ver? Quer ver, galera? Eu não vou morrer a partir de agora, até o final. Daqui até o final, eu não vou morrer. Confie em mim, galera. Se vocês confiem em mim, deixa o seu like. É, galerinha... Bugou o negócio. Velho, eu tenho que iniciar, sério. Ah! Agora que mexe o negócio, né? Né? Meu Roblox é bugado. É... Galerinha... Mas eu morri! Ah, velho... Tá, galera, mas não valeu, porque a tela tava bugada. Tava travada. Então é a partir de agora que eu não vou morrer. Velho, olha que difícil. Nossa, tamo aqui no estágio 60 e sei lá. Valeu aos peixes. Vamos vim aqui. Tamo perto do carinha da pizza. Esse carinha da pizza. E passei. Agora vamos vim aqui. E escapei da peixaria do mal aqui no Blogs. Olha isso. Nossa, velho. Olha isso. Que horrível. Que horrível esse cara. Não, sério. Inacreditável. Vamos lá, galera. Vamos lá que a gente tá escapando desse negócio. Ele tá segurando a pizza. Olha os olhos dele, são de pizza. Escapamos. Agora vamos lá que eu quero virar aquele zumbizão igual eu tinha virado. Aqui, ó. Aqui, ó. Do vídeo que eu gravei com a Julieta como um mágico. Só que eu queria subir muito mais de terrorizante. Eu tenho uma boa velocidade, né? Olha a minha velocidade no mundo, gente. Ai, que devagar. Olha. Uou. Olha, olha, galera. Olha o pulo que eu vou dar. Só prestem atenção no meu. Uou. 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 Vocês viram, galera? Nossa, velho. Finalmente escapamos. Mas, então, galera. Esse foi o final do vídeo. Espero que tenham gostado. Escapamos do Pixaria do Mau. Mas, então, galera. Tchau para vocês, para todos. E... Tchau. Tchau.